Então, pessoal, será que uma pombagira pode fazer mal para um médium? Seja ele médium rodante, ou uma pessoa que já foi médium, ou uma pessoa que nem é médium, mas quer cultuar a identidade? Bom, a gente vai ver isso aqui, no caso, nesse vídeo. Claro, a minha opinião acerca desse assunto. Olá a todos os amigos e amigas do Acervo do Seu Zé. Aqui quem fala é a Babi, e rapidinho, hein? Pra você que tá chegando aqui agora, se inscreva. Após se inscrever, ativar esse sininho que está aqui embaixo e assinar lá em todas, tá? Fazendo isso, você vai receber todos os vídeos que são lançados aqui no Acervo durante a semana inteira, tá? Só assinar lá essa opção. Bom, gente, o tema de hoje é, será que uma pombagira pode fazer mal ao seu próprio médium? Parece ser um esquisito, né? Porque você tá cultuando, você tá cuidando de uma entidade, será que ela seria capaz de te fazer mal? Será que ela seria capaz de morter a mão, né? Que no caso, cuida dela? Se bem que os médios também costumam muito errar com as suas entidades, né? Então, a gente também tem que ver por esse lado. No entanto, o tema aqui é... Eu vou abordar só o tema da visão sobre a entidade, tá? Se ela é prejudicial ou não. Aliás, ela pode ser prejudicial ou não. Lembrando que é só a minha opinião. Se tem pessoas que pensam diferente, ok. Mas eu tô abordando a minha opinião aqui, tá? Eu separei alguns temas que eu acredito que é importante, no caso, eu dizer aqui. E que, inclusive, eu vou tentar ser bem breve, pra esse vídeo não ficar muito extenso. Nós vamos ver o primeiro aqui. E o primeiro é... A primeira pergunta. Posso fazer pedidos de cunha amoroso para ela? Bom, tudo pautando na opinião acerca da pombagira fazer mal ou não, tá? Bom, gente. É uma entidade que trabalha com esse tipo de vínculo, né? O afetivo, tá? E eu acredito que é uma entidade que pode se te ajudar em relação a isso. No caso, na linha de esquerda, né? Na falante de Exu. A pombagira é o feminino de Exu. Então, ela tem, no caso, a facilidade de trabalhar com esse campo da vida. A gente vê por aí muitos trabalhos espirituais de cunha amoroso sendo feitos para pombagiras. Por quê? Porque elas têm esse alcance. Elas têm um alcance em relação a esse tipo de energia. Eu não vejo nada demais uma pessoa numa encruzilhada, ou então do lado de fora de casa, fazer um pedido pra uma entidade, uma pombagira, né? Em relação a cunha amoroso pedindo um amor. Não tem nada demais, tá bom? Vamos pra próxima aqui, pra eu chegar no raciocínio final, tá? Posso acender firmezas para ela? Com certeza. Eu não vejo também problemas algum. Tem pessoas que acendem em casa, tem pessoas que acendem no terreiro, tem pessoas que acendem em locais específicos, ou seja, os campos vibratórios dessas entidades, encruzilhada, calunga e outros campos, né? No caso, eu falei os dois mais conhecidos, cruzeiro das almas, etc. Tá? Eu não vejo nada demais. Você pode sim acender suas firmezas, até porque eu já tô cansada de falar aqui no canal, ainda mais pros meus inscritos, que a firmeza, a vela acesa, tá? É uma forma de comunicação. Ela funciona como um canal de comunicação com determinada entidade. É um canal de comunicação reforçado, embora eles nos escutem. Eles escutem a nossa voz, ou então até os nossos pensamentos, quando nós estamos tentando nos comunicar com eles, né? Nós que somos humanos, temos dificuldades em ouvir, no caso, o outro lado, o lado espiritual, né? Já eles não. Eles têm mais facilidade de ouvir a gente. Por quê? Porque eles já, vamos dizer assim, que eles já passaram dessa vida, agora eles estão no lado espiritual, que é um lado muito mais forte que o material. Todo mundo sabe disso, né? O próximo tema é... Não sou médium, mas posso cuidar dela sem saber o nome? Também não vejo problema algum, tá? Muita gente me pergunta isso, não sabe o nome da pombagira, mas quer cuidar da pombagira, entendeu? Ele quer cuidar dessa energia feminina de esquerda da falange de Exu. Então, eu não vejo problema algum. Também, você pode cuidar, tá? Ainda mais se você tiver uma afinidade, se sentir uma afinidade ou um tipo de vínculo. Mas só tem um adendo. Muita atenção a esse adendo que eu vou falar. Procure estudar e saber um pouco sobre essa entidade. Se você procurar se informar antes, com um amigo, que seja da religião, ou então em sites, livros, etc. Procure se informar. Aliás, esse que é o termo correto, né? Se informar em relação a essa entidade, aí sim você pode cuidar, mesmo não sabendo o nome, né? Eu não vejo problema algum. Hoje em dia, eu conheço muitas pessoas que cuidam de suas entidades, sabendo ou não dos nomes delas. A próxima, no caso é, é verdade que se eu não querer mais vínculo, ela pode acabar com a minha vida? Claro que não, gente. Isso aí, bom, é a minha opinião, né? Eu acho que a partir do momento que você não quer mais mexer em algo, ela não vai mais também trabalhar ao seu favor, nem mexer com você. A gente vê tantas pessoas mudando de religião, indo para a igreja, e despachando suas coisas. E não acontece nada com elas. Se bem que grande parte sai falando mal e reclamando das coisas que receberam dessas entidades. É muito fácil a gente sair de um culto, ou então parar de cultuar determinadas entidades, e depois sair falando mal. Depois de ter enchido a barriga antes, né? E o nome disso é ingratidão. Então, um aviso, muito cuidado. Se você for cultuar uma entidade e depois você não querer mais, não vai acontecer nada com você. Muito pelo contrário. Você que vai fazer o mal, você vai ser ingrato. Porque, no caso, ter ingratidão em relação a algo que você recebeu anteriormente, é muito feio. Além de fazer mal para a pessoa, ou a energia que estava a seu favor, vai fazer mal para você mesmo. Lembrando que a ingratidão, ela sempre volta para quem cometeu a mesma, tá? O próximo aqui, é, se eu parar de dar as oferendas dela, o que pode me acontecer? Acontece de muitas pessoas ficarem em condições de dar um cigarro, uma vela, um champanhe, uma bebida, né? E eu não vejo problema em relação a isso. Eu não vejo pessoas sofrendo em relação a isso. Muita gente acaba ficando exercebada e diz que está apanhando da entidade porque não levou isso e aquilo. Isso, para mim, não existe. Se você quer caminho, se a entidade quer as coisas dela, ela vai te dar caminho, entendeu? Então, se ela não te deu caminho para você ter o din-din para comprar as coisas, então, eu acredito que ela não vai fazer nada contra você. Até porque ela tem noção das suas condições. Aliás, qualquer tipo de energia tem noção. Se você está num momento sem um real para comprar alguma coisa, eu não vejo nada de ruim que possa vir a acontecer. Até porque é o seu momento, é a forma como você tem que estar e eles vão respeitar isso. A próxima é, posso cultuar na minha casa? Pode sim. Só que tem uns adentos em relação a isso. Eu já gravei até um vídeo explicando sobre o culto de Exu e Pombagira na sua casa. Geralmente, a gente cultua do lado de fora, perto do portão. E pessoas que moram em apartamento geralmente acendem, aliás, fazem seus acendimentos e cultuam as suas entidades na sacada do apartamento ou na área de serviço. No quarto ou em locais impróprios, como o banheiro, não pode fazer isso, tá? Na minha visão. Se bem que tem muita gente aí falando que pode e tal, mas é em cada um, né? Eu só acho inviável você cuidar de uma entidade dentro do seu banheiro. Porque onde você faz as suas necessidades é onde tem energias não muito agradáveis em relação ao que você pode vir a pedir pra essa entidade. Talvez possa ter uma interferência ruim em relação a isso. Então, gente, em suma, juntando tudo isso que eu falei pra vocês em relação a Pombagira e o culto dela, se ela vai te fazer mal ou não, a gente logo vê que não, pessoal. Entendeu? Isso aí vai de cada um pra cada um. Ah, Pombagira me fez mal. Então, isso é com você. Entendeu comigo? Isso nunca aconteceu. Inclusive, com conhecidos meus. E muito cuidado. Você pode estar confundindo essa entidade, a Pombagira, com o Kiumba. Tem uma diferença muito grande. Qualquer dia, eu faço um vídeo ensinando a diferenciar guias espirituais de Kiumbas. Que isso é muito importante, tá? Bom, gente, essa é a minha opinião em relação ao tema que eu lancei na comunidade. se a Pombagira pode fazer mal à pessoa a qual cuida dela, né? Cuida, né? Entre aspas, né? Em relação à espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seu amigo. Vou ficando por aqui. Eu vou deixando aquele grande axé a todos vocês, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.